A internet, em 2001, era ainda pré-histórica. Há um tempo com o qual eu cresci, em que chegavam a haver três tiragens por dia. Ver os jornais da manhã, os jornais da tarde, os jornais do início da tarde, o jornal do fim da tarde. A tiragem de última hora e a CNN tornou-se a emissora que faz noticiário sempre. Como faz noticiário sempre, tem que ter notícias para dar e os jornais começam a ir a correr atrás. Ou seja, a impossibilidade de dizer, meus caros senhores, olhem, não aconteceu nada na última hora. Quando os jornalistas aceitam as cortes, a natureza humana do investidor diz, epá, este gajo aceitou com ele, me desce um dedo, de forma até bastante pacata, vou tentar enfiar dois. Até onde é que eu posso aceitar menos salário, continuando a manter a qualidade. Está cá dentro sempre o idiota em nós. E só precisa de nos apanhar num momento fraco. E aí 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 E aí